E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É, assim, o Brasil, cara, eu creio que em 5 anos vai ser a maior potência do mundo de fisiculturismo, porque o nosso material genético é único. O brasileiro tem um material genético único, único, único. O brasileiro geneticamente tá pronto pra isso aí? Pronto pra isso. Sabe por que a gente não tinha? Mas por que isso? Porque a miscigenação acho que trouxe isso pra nós, cara. Um povo muito forte, indígena, misturado com europeus, que são uma potência também esportiva, é nítido, entendeu? Eu acho que aqui saiu uma mistura diversificada mesmo. Eu acho que a gente tem a oportunidade de chegar em Jogos Olímpicos, não num futuro próximo, porque a nossa administração esportiva é uma merda. Mas o bodybuilding é uma prova disso. No momento em que as empresas realmente colocaram dinheiro, dedicaram tempo, os profissionais, pra mim essa é a maior mudança, inclusive, os professores, os treinadores, os coaches, começaram a ter tempo pra se dedicar para o fisiculturismo, deu isso aí, ó. Saiu caras como Eduardo Correia, como Ramon, como Gabriel Zancanelli, entendeu? Como Lucas Coelho. E é louco, né? Porque realmente é associado à grana, né? Quando pintou a grana, tudo virou. Quando os patrocínios apareceram, as marcas apareceram. É uma soma de coisa. A empresa olha pro mercado, investe e tem retorno. Então você pega, por exemplo, caras como Renato Cariani, Caio Bottura, caras que são muito famosos na internet maromba. O Léo Stronda. O Léo Stronda, porra. Filipe Franco, o Filipe ainda confete ainda, né? Filipe, confete, é um dos melhores messes ricos do Brasil. Quando esses caras mostraram que o investimento que foi colocado neles retorna pro patrocinador, o patrocinador colocou mais. Quando ele colocou mais, caiu na mão de gente boa. Porque essa galera que a gente citou o nome, é a galera que realmente tá aí pro esporte. Então o que eles fizeram? Vou pegar esse investimento e vou criar algo mais sólido para o esporte aqui. Então criaram-se várias iniciativas, várias fundações, vários institutos, vários projetos que revelaram novos atletas e estão revelando. Então a musculação cresceu por isso. Cara, é assim tudo, para pra pensar. Segunda Guerra Mundial quase acabou com o mundo, mas fez o quê? Criou a corrida espacial, teve muito investimento, a gente conseguiu criar novas tecnologias e o mundo evoluiu. Você entendeu? Então toda vez que você põe dinheiro em alguma coisa, se existe uma boa direção, ela dá frutos. E eu acho que a maromba tá vivendo esse advento. Você entendeu? É animal ver isso, né? O Brasil do nada... Virar potência no esporte. Pro mundo deve ser meio assustador. Tipo, porra, é tipo vira um negócio... Puta, se tem brasileiro, sabe que o cara já vai chegar em alto nível. Até porque pro cara ter se destacado no Brasil, que a competição já é muito difícil. Porque é louco isso. Eu ouço muito falar do Ramon, do Gorila e não sei o quê e tal. E daqui a pouco o cara mostra o campeonato. Mr. Santos! Aí você olha e fala, caralho! Campeonato mais antigo do Brasil. Aí você olha e fala, esses caras aqui, pra mim que sou leigo, estão num nível muito alto, próximo aos caras que estão no internacional, parece assim. Então realmente é... Cara, a gente tem um cara hoje no Brasil, o Rafael Brandão, que foi o primeiro brasileiro da história a ganhar um show profissional na Open. A Open são os caras que não tem limite de peso. Você pode pesar 300 quilos se você quiser. Entendeu? É muito difícil você concorrer com esses caras. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?